A sessão teve a participação da coordenadora do projeto de empreendedorismo social Construindo Oportunidades. O projeto, idealizado por ela, foi abraçado pelo Rotary Satélite Vale Europeu de Timbó e tem como objetivo capacitar a mão de obra feminina para a construção civil. Construindo Oportunidades é um projeto de cunho social, então é muito importante o conhecimento de toda a sociedade desse projeto. Por quê? Nós estaremos capacitando mulheres para construção civil, mais precisamente acabamentos, uma área que até então não é tão comum da gente ver mulheres, principalmente aqui na nossa região. E é de suma importância que toda a comunidade apoie essas mulheres quando ver uma mulher trabalhando em uma obra. Não trate com uma normalidade ou com qualquer tipo de preconceito. As mulheres estarão capacitadas para fazer aquele trabalho. E também para buscar apoio. Quanto mais apoio, melhor. Esse projeto vem sendo subsidiado por várias empresas parceiras que são divulgadas em nossas redes sociais. E agora, então, levar o conhecimento do legislativo do município para que se torne ainda mais popular e ainda mais forte para o município e para a região. O objetivo é que elas possam atuar no mercado de trabalho, que elas consigam melhorar a sua condição financeira. Porque é um trabalho que acaba tendo um valor agregado um tanto quanto maior. E quando a gente comenta em mulheres na construção civil, eu, no início do planejamento do projeto, eu pensei em encontrar um certo preconceito. Mas não, o mercado está reagindo diferente. Eles veem como algo muito positivo ter mulheres, justamente como você falou, pelo acabamento, pelo olhar clínico, para os detalhes e tudo mais. Então, hoje é muito comum, inclusive, a gente ter empresários que veem e aí já temos mulheres, já temos pessoas para contratar, porque eles realmente estão precisando. E não só precisando de pessoas, precisando de profissionais que saibam trabalhar. Os parlamentares também tiveram uma ampla discussão antes de aprovar o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que fala sobre o tratamento em regime de internação involuntária de pessoas com dependência de drogas ou com sofrimento ou transtorno mental na cidade. Fizemos conversas com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, com a própria Secretaria de Saúde, para que todos os organismos do município trabalhem em conjunto. A importância desse projeto, que às vezes é mal interpretado por alguns segmentos, é a condição de salvar vidas, dar uma segunda chance para as pessoas que são dependentes químicas, que têm esse problema ligado direto com a nossa sociedade. Nós temos aí vários relatos e problemas que acontecem na cidade de Blumenau, não só na área de eles estarem na rua, mas também problemas até criminais. E é a chance que nós temos agora de dar a oportunidade de tentar trazer essas pessoas de volta, colocar elas e encaminhar elas para a vida que já existia no passado. O que acontece com tudo isso? Eu sempre menciono nas minhas falas e continuo falando que o cidadão que estiver doente, nós temos a obrigação de dar a condição dele de tratar a sua doença. Se o cidadão for dependente químico, nós temos que internar. Nós temos que dar a oportunidade de ele se internar e se curar também, porque é uma doença. E se está bom, tem que trabalhar. E é dessa forma que a gente vai trabalhar e continuar trabalhando aqui na cidade de Blumenau. A nossa ideia inicial é fazer uma desintoxicação, né? E essas pessoas que têm essa contrariedade é porque talvez não passaram ou não tiveram problema dentro da própria família, como a gente tem vários relatos aqui de pais, mães, pessoas idosas que sofrem com isso, com seus filhos e netos que acabam indo para a criminalidade para poder dar conta do seu próprio vício que consome. Então, às vezes, falta um pouco de sensibilidade de algumas pessoas entenderem. Eu entendo dessa forma e dentro da legalidade eu vou trabalhar cada vez mais para que esse projeto seja firmado na cidade de Blumenau. De acordo com o vereador, o principal intuito não é cercear o direito das pessoas, mas sim garantir o cuidado com a saúde delas. O jargão que poderia ser usado nesse projeto é salvar vidas. Dar a oportunidade dessas pessoas terem o atendimento médico, terem o atendimento aí numa clínica de recuperação e dar a oportunidade de voltar no mercado de trabalho. Nós estamos dando a oportunidade e dificilmente isso acontece. Talvez, na força da lei, a gente vai ter aí o sucesso que a gente espera, porque no momento que é abordado, muitas vezes, ele está sob efeito do álcool ou de alguma droga e ele não consegue nem raciocinar o que tem que ser feito. Faz essa desintoxicação, dá as oportunidades e aí é óbvio que também ele tem a liberdade de, em determinado momento, não querer e aí, infelizmente, não nos resta mais. O nosso papel deve ser cumprido da melhor forma possível. Outros temas ganharam destaque na tribuna, como o desvio de doações para o Rio Grande do Sul e uma emenda parlamentar que deve ser destinada à pavimentação de uma rua em Blumenau. Uma emenda parlamentar que, através do nosso gabinete, foi solicitada à deputada federal Ana Paula. Inclusive, quando eu estive em Brasília, em 2023, representando a Câmara lá em Brasília. E qual nós tivemos a oportunidade de passar em cada gabinete. Inclusive, quero aqui detalhar, para você que está acompanhando, você que mora na Rua Leopoldo Ering, inclusive em 2019, antes do processo eleitoral, todo esse processo, eu quero aqui ao Geraldo, que é o presidente da Associação Moradora da Leopoldo Ering, inclusive, fomos conversar com ele sobre a situação, se havia projeto para a Rua Leopoldo Ering. E realmente fomos verificar, inclusive na Secretaria de Obras, e não tinha projeto. Inclusive, após a eleição de 2020, o qual estou aqui representando a comunidade, não só do Garcia, mas sim de Blumenau, mas representando a comunidade da Rua Leopoldo Ering, que eu conheço. Inclusive, houve um avanço, que foi o levantamento topográfico para fazer o projeto de execução na busca de recursos para a pavimentação da Rua Leopoldo Ering. Esse projeto foi feito. E agora, com essa emenda parlamentar, conforme foi colocado aqui pelo vereador Adriano Pereira, é importante, mas também é importante reconhecer que também houve um pedido nosso, lá em 2023, para a deputada federal Ana Paula. Então, é uma forma de pensar na nossa comunidade, de pensar nos moradores que moram ali na Rua Leopoldo Ering. Já apresentei algumas imagens, matérias, o absurdo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Fotos, imagens de pessoas que fizeram as coletas, estão levando as coletas e estão desviando, desviando, vendendo água, uma série de coisas que vem acontecendo. O povo já precisando dessas colaborações, ainda as pessoas desviando, inclusive até a própria Defesa Civil, alguns membros da Defesa Civil, desviando para favorecer um pré-candidato a vereador ou vereador, coisa parecida. Um absurdo desse que a população tenha ajudado, ajudado, a contribuição da população é real, a população está mandando dinheiro, está mandando alimento, e quando chega lá, não chega no local correto. Eu defendo o que tem feito a torcida do Flamengo e do Flamengo, que levaram já dois caminhões e foram levar em loco nos locais, fizeram a fila distribuída para a população. É dessa maneira que tem que ser feito, o negócio é deixar por lá, para alguém distribuir, com certeza vai ter os espertos que vão estar desviando para vender em outro local. Então, vamos lá.